Boa noite. Então, vamos começar. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. A Thales, por ter sugerido esse encontro, que inicialmente seria uma palestra, depois a gente fala, não, vamos fazer um toque mesmo, vamos fazer um bate-papo. E aí, eu estou muito feliz de estar participando aqui com o Alexandre, o Henrique, o André. Então, para mim, está sendo um prazer de falar um pouco de como a robótica, ela é uma ferramenta importante para a transformação de pessoas e da educação. Então, a ideia foi justamente essa, foi trazer diferentes olhares e experiências para mostrar o quanto a robótica pode ser transformadora. E o que tem a ver falar com isso aqui, na Campus Party, por que a robótica é uma importante ferramenta? O que vocês têm a ver com isso? Então, na verdade, essa troca que vamos fazer aqui é justamente para mostrar o quanto é importante que vocês tenham esse olhar transformador da tecnologia. Então, que a tecnologia seja utilizada para transformar as pessoas e a educação. E aí, eu vou falar um pouco de alguns olhares, de qual forma, e aí a ideia é justamente isso, é fazer essa troca do que cada um tem feito, nesse sentido de fazer essa transformação. Então, aí eu trago três imagens que são bem representativas para mim, que mostram a tecnologia como uma ferramenta de inclusão de pessoas com necessidades específicas, como empoderamento da mulher. Então, aqui, no mínimo, a gente deveria ter duas mulheres, dois homens. Então, em um dia a gente chega lá nos 50%. Mas já estamos ganhando muito espaço, e ganhando não, assumindo o espaço que é nosso. E essa imagem aí do menininho voando, então, querendo voar. Então, a tecnologia, ela faz isso também. A gente alcançar a experiência. Comecei a falar um pouco por que é importante, e aí eu trago esses números relacionados à mulher. Segundo a ONU, 18% das graduações em ciência da computação são mulheres, e 25% do trabalho da indústria digital são mulheres, ou seja, números muito pequenos. Esse aí é um funil da educação, que vem falar de um outro tema que eu chamo a atenção e que tem desenvolvido o trabalho de transformação através da robótica, é a inclusão. E aí mostra, nesse funil da educação, que apenas 3% da educação, a gente tem ali saindo da educação infantil até o ensino médio. Ou seja, menos de 1% que a gente tem na educação do ensino médio é de inclusão. E mesmo assim, aqueles que estão lá, ou seja, esse menos de 1%, eles, ao invés de estarem sendo incluídos, muitas vezes eles são excluídos. E aí eu vou contar um pouquinho a história lá na frente. E aí eu tenho uma frase que eu gosto, que é a inclusão é responsabilidade coletiva. Não é somente da família ou daquela pessoa que tem necessidade específica. É uma mudança de visão que precisa cada vez mais acontecer. Então, como é que a gente consegue reverter isso? Então, a gente consegue reverter isso com a tecnologia, é uma importante ferramenta. E aí eu sempre dou o exemplo dessa pessoa que é uma figura carimbada da campus, muitos de vocês devem conhecer, que é uma aluna que foi aluna lá do instituto, que começou a trabalhar com tecnologia, com robótica, ainda quando criança, brincando com o Lego. Depois ela começou a desenvolver, participar de Olimpíadas, fazer trabalho científico, foi, participou de feiras, de feiras científicas, nacional, internacional. E aí eu coloco uma interrogação. E a tecnologia é a quebra do senso comum. Porque ela é, de fato, para onde ela vai, para onde o caminho que essa tecnologia vai levar, essa pessoa, a gente não sabe. Ela foi para a FEBRASI, ganhou seis prêmios, ganhou seis prêmios na FEBRASI, foi para a Feira Mundial da ISEF, que é a maior feira mundial de alunos secundaristas. E aí tem um pouquinho só da história dessa menina, que é uma menina negra, mulher, que morava a aproximadamente 50 quilômetros de Salvador, ia de transporte público da prefeitura. e hoje essa menina já saiu na Forbes. Ali tem a foto dela aqui na Forbes. Malala falou dela, por ela ter um projeto fantástico, que ela participa de um programa que visa formar 30 milhões, desculpa, um milhão de mulheres programadoras até 2030. Ou seja, uma vida transformada. A educação fazendo isso, a tecnologia, você consegue gerar um esforço para que possa transformar muitas outras. Então, ela está aí nesse... Fora que já participa de várias embaixadoras, de vários programas. E não pode falar de tecnologia promovendo a inclusão social, senão falar do Include, que aí vocês já conhecem. Então, eu tenho um prazer de ter participado da elaboração da primeira versão do texto do Include. Alexandre também está no Include. Então, é um projeto fantástico. Hoje tivemos a felicidade de mais uma inauguração. E aí tem outros projetos que a gente faz também, utilizando material reciclado, locais... Escolas públicas, bairros mais periféricos. E um desses projetos que fizemos, os meninos foram apresentar na Campus Party, que teve lá na Bahia. Então, assim, foi uma experiência que depois, eles falando dessa experiência, foi um negócio assim, de a turma chorar, deles chorarem ao falar. Isso aí é um outro... Algumas imagens que eu queria mostrar sobre o poder que a tecnologia, que a robótica tem para a inclusão também de alunos surdos. Então, a gente faz um trabalho de inclusão de alunos surdos através da tecnologia, através da robótica. Todos esses alunos aí, em diferentes torneios, participaram de competição, formadas só por surdos, por escolhas deles. Então, eles disseram assim, olha, eu quero competir com a equipe só de surdos. E aí, nesse torneio, que foi o nosso torneio interno, eles ficaram em segundo lugar, de igual para igual, uma simulação de um torneio semelhante ao da UBR. E lá no Robô de Campos, na Campos Vale da Bahia, eles ficaram em terceiro lugar, no sumô. Então, foi um negócio muito emocionante. Olá, bom dia a todos. O meu nome é Thaís, este é o meu sinal. Pode aumentar só um pouquinho? Eu uso automação, estou no terceiro ano, está certo? Bom, então, falar sobre a Campos Party, que foi para mim. Foi um evento muito interessante, fiquei com muita vontade, participei do circuito de robótica, competi com os outros colegas, e foi a primeira vez que os surdos foram campeões e ficamos em terceiro lugar. Então, qualquer pessoa com deficiência pode participar. Pessoas cegas, surdos, não, não, são só os surdos, todo mundo, foi importante essa troca. Foi muito legal, me deu muito estilo, eu aprendi com todas as pessoas lá envolvidas. Então, participamos de diversas modalidades, robôs humor, seguidor de linha, com a pista branca ou preta, foram diversos tipos. Então, eu também tenho muito interesse em continuar, participar de outros lugares, até ir para outros países, tenho muito interesse, em qualquer lugar. Eu tenho, para ser sempre campeão, estou muito feliz por isso. Tchau, tchau, beijos. O vídeo ficou com um barulho, porque foi feito sem nenhum cuidado. Então, aí é justamente para mostrar. Eu acabei não falando, mas a ideia é que seja uma conversa mesmo, se alguém quiser falar alguma coisa, já pode ir acrescentando, não precisa chegar no final, não. Então, é para a gente estar interagindo mesmo. Então, essa aluna, essa aluna, eu gosto de falar dela, porque ela foi uma aluna, que ela foi reprovada no primeiro ano, reprovada no segundo, no terceiro ano, passou com muita dificuldade, e agora, não, desculpa, no terceiro ano passou, sem conselho, passou direto. Agora, ela está no quarto ano, vai se formar em automação. e ela foi de uma turma que eram cinco pessoas surdas. Ela foi a única que ficou. E ela diz, eu tenho um outro vídeo, o depoimento dela, mas é mais longo, e ela diz que ela teve muito, os alunos surdos incentivaram ela a sair, porque dizia que não era capaz, que ela não era capaz de alcançar aquilo. E os professores diziam muito, faziam muita crítica dela, ela é desinteressada, ela não frequenta, chega atrasada. E aí, a gente tem a experiência de fazer curso de extensão com ela. Ou seja, ela vai no contraturno, ela vai nas férias, e é a melhor aluna que a gente tem. Então, agora, recentemente, no período do recesso, no meio do ano, tivemos um curso de férias. Essa aluna ia todos os dias, e chegava, era a primeira a sair, a primeira a chegar e a última a sair. E aí, no final, eu fiz um comentário, justamente no encontro acadêmico, que eu botei o vídeo dela falando, era o problema é dela ou é nosso, quando a gente passa a criticar. Então, o problema é que a educação, a gente não tem esse olhar para isso. E, através da tecnologia, ela sempre fala, através da robótica, ela criou o gosto, o prazer de estudar. Tanto que ela veio melhorando, no terceiro ano, ela passou com muita dificuldade, mas passou direto, e ela disse, se não fosse essa minha experiência, esse meu contato, essa minha paixão pela robótica, pode ser que eu não estivesse mais aqui. Então, assim, foi o que me motivou a continuar. Então, esse depoimento dela, para mim, é bem impactante. E ela se transformou, não só como aluna, mas fisicamente, o empoderamento que é dado para essas pessoas, é uma coisa impactante. Aí, eu venho trazer o olhar de que não é apenas utilizar para mudar a educação, mudar a pessoa, mas o poder que a tecnologia tem, e vocês, como campuseiros, tem essa ferramenta, não só de mudar a educação da pessoa, mas também de dar autonomia para elas. Então, eu vou falar um pouquinho do que a gente desenvolve lá, tecnologia assistiva, que auxilia as pessoas, a mobilidade urbana, se localizar no ponto de ônibus. Aí, tem uma bengala que foi desenvolvida. E aquele outro lá, tem um professor cego, que foi o trabalho que a Lorena, ela foi para a Feira Internacional, que é justamente para situar pessoas em ambientes que não é sinalizado. Então, a gente não se preocupa com isso, mas vocês já pararam para pensar se um cego vier para a Campus Party? Ele consegue saber onde é que está o palco principal? Onde está o palco de atividade? Não. Então, ele sempre vai ter que estar perguntando porque aqui não tem nenhum tipo de sinalização para eles. Então, esse é um trabalho que ajuda a sinalização em locais internos. Então, ele orienta, ele acessar a pista tátil, sinaliza o que é que tem à volta dele. Então, eu deixo uma frase para poder finalizar, que fala justamente isso. Tecnologia é a linguagem do século XXI. é política, é poder, é direitos humanos, é cidadania, é o fim e é o meio. E tem que andar em conjunto com todas as outras causas e pautas, senão estaremos sempre um passo atrás. Então, essa é uma frase que eu gosto muito, principalmente para quem é da área de tecnologia, para que a gente reflita sobre o impacto dela. Agora, eu vou passar um pouquinho para a Alexandre. Bom, para falar de tecnologia, quando ela me convidou para vir aqui, me veio na cabeça uma imagem, que é uma imagem que, para mim, ela tem um significado muito grande. Eu não sei quem acompanha o site do UOL, mas, há mais ou menos uns 40 dias atrás, o site do UOL lançou uma matéria falando sobre uma ocupação dos moradores de rua. E, nessa matéria, contando a história da ocupação dos moradores de rua, eu não sei se o fotógrafo teve a perspicácia sobre o que ele estava fotografando naquele momento, ou se ele só pensou no fato da criança. Mas, eu gostaria que vocês prestassem atenção em uma coisa. Essa criança, ela é filha de um casal morador de rua que estava morando na calçada. Atrás dela, tem as casas das pessoas que estão morando ali, na rua. Prestem atenção na leitura corporal, da postura dela, a forma como ela está. Olha os pezinhos dela, todo delicado. Quem aqui tem filhos? Eu tenho. E, quando eu olhei essa foto, juro, me deu um nó na garganta. Pela delicadeza da menina, naquela pose e tudo. Só que tem um detalhe. Quando eu vi essa imagem, isso me chamou demais a atenção. a criança e o celular na mão da criança. Ela é uma moradora de rua. Está passando por uma situação inacreditável aos nossos olhos. só que ela está imersa no uso do celular. Ela não está percebendo tudo que está em torno dela. Ela está imersa ali, naquele momento. E por que eu gosto de olhar essa imagem e buscar significado nela? Nós trabalhamos com tecnologia. Quantas vezes a gente fala assim, quem tem celular aqui, o celular que cada um de vocês tem na mão, é mais tecnologia do que levou o homem à lua. E ela, naquele momento, ela está segurando na mão dela, mais tecnologia do que levou o homem à lua. Só que ela não está na lua. Ela está na rua. Vai saber se ela comeu alguma coisa naquele dia ou não. Mas o celular ela tem. O celular ela está usando. E eu gosto de poder mostrar essa imagem porque eu acho que ela é forte para a caraca. Ela é muito forte. E ela tem um significado para mim que é algo que a gente costuma dizer muito para os alunos. Vocês têm a tecnologia hoje à mão de vocês. Só que ter a tecnologia na mão de vocês não vai tornar vocês melhores. Não vai. De jeito nenhum. Porque é uma ferramenta. Como que você vai usar essa ferramenta? O que você vai fazer com isso? Você vai para a lua? Não, não vai. Mas o que você pode fazer com isso? E eu, como pai, fiz um desafio para o meu filho há dois anos e meio atrás que eu disse para ele a seguinte coisa. Você tem computador. Você usa computador livremente. Mas agora você tem uma situação. Se você for ser apenas um usuário de tecnologia, você só vai usar a tecnologia por uma hora por dia. Agora, se você usar a tecnologia como uma ferramenta e isso transformar a sua vida, você usa a vontade. Nós temos noção disso. Nós sabemos quanto a informação é importante, quanto a tecnologia é importante. Mas quem aqui conhece uma criança, um adolescente ou até mesmo um adulto que pega meia hora para pegar o celular para estudar, para aprender alguma coisa? Eu estou usando essa imagem de um celular. Mas isso funciona com o Arduino, com qualquer coisa. Nós poderíamos juntar os quatro, montar um laboratório, investir 100 milhões no laboratório, ter um computador fantástico. mas se a criança, o adolescente, o adulto que estiver dentro do laboratório não se sentir capaz e não tiver o desejo de aprender, de fazer acontecer, eu vou ter criado um elefante branco. Então, ter acesso à tecnologia é transformador. Eu detesto Microsoft. Desculpa quem gosta. Microsoft, para mim, é plataforma de jogos. Eu adoro jogar. Mas o nome Windows, eu acho que é fantástico. Porque pela janela você vê o mundo do lado de fora. E eu acho que nós temos que aprender a usar a tecnologia de forma transformadora. Como pai, dizendo para o filho como usar a tecnologia, como educador, dentro da sala de aula, proibido o uso de celular? Banana. Proibido o uso de celular na minha época, que não existia celular. Não existia. Hoje, você tem que ser aliado à tecnologia e não ter medo de tecnologia. Você tem que saber usar a tecnologia como uma ferramenta de transformação. Essa criança, olhando ali no celular, compenetrada, viajando, eu vejo, nesse momento, uma criança que está usando a tecnologia da forma correta. Eu tenho pavor de pai que pega o celular, o filho está chorando, e fala, toma. E aí a criança some. Ela some, ela desaparece. porque ela ficou quieta. Ela está vendo, sabe-se lá o que no celular. Não é que o pai tem que estar atrás do ombro da criança olhando, mas o pai vai dar o celular na mão dela, vai falar, filha, olha aqui, tem um joguinho muito legal. E aí ela está jogando um jogo de alfabetização. Isso é usar a tecnologia. Então, a tecnologia em todos os ambientes, educacional, dentro da escola, o professor não pode ter medo de que o aluno está usando o celular. O professor tem que ser sagaz e pegar o que ele está passando, vincular com a tecnologia e dizer assim, olha, passei para vocês um vídeo super legal que fala sobre um tema X. Dá uma olhada. Vamos usar isso. E o aluno está olhando o celular, mas ele está interagindo com você. Proibir o uso do celular na sala de aula é esquisito. Nós estamos no século de uma tecnologia extremamente avançada. Aí você vai bloquear a pessoa de usar a tecnologia. Olha, a gente tem um celular fantástico conectado na internet, milhões de informação, mas não, para aí, solta, pega um caderno, vamos copiar aquele conto do livro. como o meu filho de 12 anos fala para mim, fala, pai, quando o professor fala para a gente copiar, ele está querendo entender se a gente é alfabetizado, se a gente sabe ler e escrever. Qual é o ganho de eu copiar um texto do livro? Por que ele faz isso? Eu digo sempre, quando eu tinha 6 anos, 7, 8, 9, 10 anos, não existia tecnologia que nem existe hoje. Hoje, como educador na sala de aula, não posso olhar para o meu aluno, que tem 8, 10 anos, e falar para ele que o que eu aprendi, a tecnologia, a metodologia de ensino na minha infância serve para ele hoje. Não serve, de jeito nenhum. A tecnologia mudou o mundo e mudou a educação. E nós precisamos ter esse entendimento e conseguir fazer com que isso não nos assuste. Que a gente não tenha medo da tecnologia dentro da sala de aula, que a gente não tenha medo da tecnologia dentro de casa. Eu ouço, às vezes, pais falam assim, não, porque meu filho fica jogando o dia inteiro. Você já jogou com ele? Você já experimentou jogar com ele, sentar lá, pegar o notebook, conectar com ele e jogar? Não. Então, como que você vai jogar o que ele está fazendo? Que tipo de jogo ele está jogando? Eu jogo com meu filho. A gente brinca, a gente faz as coisas juntos. Agora ele joga com os amigos dele. E aí ele fica conversando com os amigos dele em inglês, normal, fluente. E aí minha esposa olha para mim e fala, amor, o que ele está falando? Se eu estiver falando besteira, fica tranquilo. Ele está discutindo geografia com os amigos dele. E ele aprendeu, ah, eu paguei escola particular para ele aprender inglês? Não. Há dois anos e meia atrás, eu disse para ele, você quer ser usuário de tecnologia ou você quer ser uma pessoa transformadora com tecnologia? Aí eu ainda brinquei com ele, que é uma brincadeira que eu falo. Ser usuário geralmente não é bom, porque não conheço muitos termos onde se usa usuário para definir uma pessoa produtiva. Aí ele deu risada, porque ele entendeu o que eu estava falando, na referência e ele usou a tecnologia, usa a tecnologia como uma ferramenta de transformação. E ele tem 12 anos de idade. Se deu certo com ele, vai dar certo com os meus alunos na escola. A diferença do meu filho e dos alunos que eu tenho na escola é quantas vezes eles são estimulados por dia? Só na sala de aula comigo e em casa. Então, a gente tem que ver a tecnologia dessa forma, como uma ferramenta de transformação. E aí eu falo tecnologia, eu não me, não crio uma restrição robótica, tablet, celular, computador, não, é tecnologia, é no geral. E nós que estamos à frente de vários movimentos como professores, a gente já vem fazendo isso. mas quando eu vi essa imagem, eu vi o quanto a tecnologia é extremamente forte. O significado dessa imagem vai andar comigo por muito tempo, muito tempo. Eu tenho amigos no Rio de Janeiro, eu estou para conversar com eles para chegar nela e de alguma forma ajudar ela a mudar a vida dela. Eu, já falei antes, nunca escondi, eu morei em favela por 17, 18 anos. Eu nunca vesti a carapuça de que sou favelado. Nunca aceitei que ninguém me julgasse porque o meu tênis estava furado. Hoje, eu tenho um hábito, eu moro no sul do Brasil, eu adoro chinelo e meia e eu adoro subir no palco de chinelo e meia. Dentro da Campus Par eu me sinto em casa e eu sou muito bom de leitura corporal, de ver como as pessoas estão reagindo e eu acho extremamente cômico quando as pessoas olham para mim e me julgam pelo chinelo e meia. e aí depois de falar o trabalho que eu faço o que eu produzo as pessoas vêm conversar comigo como uma pessoa e eu extremamente profissional e competente. O chinelo e meia é uma característica minha já. Entendeu? E eu acho isso. Nós temos que parar de julgar as pessoas. Nós temos que passar a tratar as pessoas sem julgamento. Eu tenho certeza que essa menina se você der um celular na mão dela ela vai saber desbloquear o celular vai saber bater foto vai saber fazer um monte de coisa. E isso é tecnologia. É nós transformando vidas. Eu não sei quanto tempo eu tenho ali mas eu já vou passar a vez aqui para o meu amigo e vamos ver. Vamos ver o quanto a gente consegue transformar vidas. Valeu, Alexandre. Eu me chamo Henrique Forest trabalho também com tecnologia. Primeira coisa eu queria deixar aberto também para vocês participarem aqui é uma conversa é um bate-papo a gente não precisa esperar o final para fazer perguntas quem quiser participar só pedir a gente passa o microfone também e a ideia é que a gente tenha um bate-papo e falando de transformação social com a robótica que é o que a gente tenta fazer uma coisa que nós temos em comum é acreditar que a gente consegue transformar a vida das pessoas utilizando a tecnologia a gente ainda tem uma visão mistificada da robótica que coloca que a robótica é uma coisa complicada que só aquele cara da área de exatas que estudou muito que só aquela pessoa tem o poder de trabalhar com a robótica mas não é a robótica ela nasceu com o nome robô vem de uma peça de teatro o cara era um escritor de teatro o cara não era nenhum engenheiro matemático e cunhou o termo robô para descrever para mostrar aquela mudança que na época estava acontecendo a primeira revolução industrial onde as pessoas estavam sendo escravizadas ali e colocando essa questão da forma que a tecnologia é utilizada que é o que o Alexandre colocou muito bem com a a forma que essas crianças já estão inseridas nós criamos a tecnologia nós desenvolvemos uma tecnologia para que a gente possa para que a tecnologia faça coisas para nós porém a gente está sendo escravizado por ela porque era para a gente fazer menos coisa ter mais tempo para curtir a vida para estar com nossos filhos para estar no dia a dia e na verdade o que acontece agora com a tecnologia é a gente estar cada vez mais rápido respondendo as demandas do dia a dia agora mesmo estavam falando estavam perguntando aqui quem que usa o celular nos 15 primeiros minutos que acorda é uma coisa surreal isso a gente virou um escravo do celular um escravo da tecnologia como que a gente faz para não ser um escravo da tecnologia as pessoas sempre perguntam para a gente que trabalha com robótica os robôs vão dominar o mundo a tecnologia vai dominar o mundo os robôs vão dominar os humanos e eu sempre respondo que depende depende da forma com que essa tecnologia que é robótica vai chegar e quem que vai estar fazendo essa transformação então quando eu tenho coisas fechadas como sistemas operacionais ou sistemas robóticos que são fechados que a gente não pode entender como aquilo funciona que a gente é simplesmente um usuário é muito perigoso a gente ser escravo se as pessoas acharem que trabalhar com robótica é algo complicado é algo difícil algo que não é para ela essas pessoas vão poder se tornar escravos de outras pessoas que querem dominar aquela tecnologia que querem mostrar que só eles sabem fazer aquilo e que para as outras pessoas é difícil então ele dessa forma ele pode sim dominar a outra pessoa então a desmistificação da tecnologia e a transmissão a troca de conhecimento a gente a disseminação do conhecimento da robótica do conhecimento da tecnologia de como aquilo é feito que as pessoas entendam como aquilo ali é feito isso faz com que as pessoas não sejam escravas porque as pessoas vão poder dominar aquela tecnologia e vão poder desenvolver de forma que não vão ser escravizados por outras pessoas que seriam donos dessa informação e a gente tem vários exemplos quando a gente fala que usa a robótica para fazer uma transformação social quer dizer um caso da Renata por exemplo lá de Recife uma menina também uma comunidade bem carente ela não tinha dinheiro para pegar um ônibus para ir para as aulas a gente juntava dinheiro para poder pagar o transporte dela e tal e essa menina falou assim eu quero fazer medicina o que que medicina tem a ver com robótica não, medicina tem muita coisa a ver com robótica e ela resolveu fazer um 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 exoesqueleto um né uma armadura para usar para que paraplégicos pudesse voltar a andar então ela tinha feito as prontas ela precisava de colocar um motor e era um motor que aguentasse uma força muito grande aguentar uma pessoa não era um motor facilmente encontrado a gente não encontrava no Brasil para comprar e aí ela precisou entrar em contato com fornecedores chineses de peças de robôs e começou a falar inglês aprendeu a falar inglês para comprar esses motores que ela queria quando ela me procurou ela falou olha eu já conversei já com esse 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 fornecedor o preço é esse é só pegar o cartão de crédito e comprar com a robótica com o engajamento que ela tinha na robótica ela aprendeu estudar inglês ela aprendeu inglês ela pôde passar depois para um programa do governo estadual onde as crianças vão passar um ano fora do governo do estado de Pernambuco tem um programa que leva as crianças para estudar e ter uma experiência fora do país e ela conseguiu entrar nesse programa passou um ano no Canadá voltou para para Recife já passou na faculdade no vestibular do Enem e estuda medicina e essa menina ela não era da área de tecnologia da área de exatas mas ela utilizou a robótica para criar outras habilidades e como como a Renata a gente tem outros casos tem a Maria Eduarda uma menina negra de comunidade carente também com muitas dificuldades estudando em uma escola pública entrou num programa de robótica para participar da OBR Olimpíada Brasileira de Robótica foi campeã brasileira da Olimpíada Brasileira de Robótica foi para a China disputar a competição mundial ficou em oitavo lugar depois foi para a Alemanha está conhecendo o mundo através da robótica e também uma pessoa que utiliza que a robótica realizou uma transformação na vida dela então eu acho que o que a gente faz com a tecnologia não é aqui formar técnicos engenheiros a gente quer usar a robótica como uma ferramenta de transformação e a gente tem conseguido fazer isso eu acho que é por isso que a gente está aqui na Campus Pari falando sobre isso falando sobre o Include que são laboratórios que estão dando essa oportunidade em vários locais do Brasil com pessoas podendo ter um cara como Alexandre centralizando isso formando os professores as pessoas que vão chegar no dia a dia com as pessoas com os alunos mas as pessoas tem a possibilidade de ter um cara como Alexandre ensinando eles a fazer essas aulas fazer essa transformação social então eu acho fantástico isso que a gente está vendo acontecer agora com os Includes e com outras ações onde a gente utiliza a robótica a tecnologia como uma ferramenta uma ferramenta de transformação social aí eu vou pedir para vocês falarem vou passar a palavra para o André aqui primeiro e se vocês quiserem também contribuir vai ser muito legal que a ideia é que a gente tenha não André o André pode falar um pouquinho também olá boa tarde boa noite meu nome é André sou da robótica sustentável eu estou hoje também de RoboFest que eu vim falar aqui como a robótica transformou a minha vida e transformou a vida dos meus alunos isso entra muito no tema do que a gente está falando aqui porque hoje a robótica é a minha vida e a vida dos meus alunos por que? e a tecnologia de fato porque começou como um projeto de educação dentro de uma escola pública chamada Dom Helder Câmara lá em Fortaleza um projeto simples era robótica abaixo custo para aulas de física começou simples como todo projeto de robótica começa só que é uma coisa assim transformadora ela invadiu a nossa vida e transformou de fato transformou um professor que nem era para ser professor eu nem sou da robótica não sou engenheiro eu sou biólogo na minha formação acadêmica eu trabalhava com programação com biologia e aí quando eu fui para a escola pública eu fiquei com aquela frustração de não querer ser aquele professor cotidiano porque eu já tinha sofrido com a questão daquela educação chata e aí eu quis mudar e juntei uns alunos e a gente fez do laboratório de ciência um makerspace tipo um local de criação um local deles onde eles botam as músicas de funk e a gente faz soldando e vai se fazendo uma turma sendo que no começo foi buscando os projetos de feira de ciências mas aí depois mudou tudo a gente teve um gap de um ano mas quando a gente voltou em 2018 a gente entrou com raça com vontade de querer transformar e aí em 2018 mudou muito porque a gente juntou um grupo maior de alunos e eu e a gente começou a fazer muita coisa e aquilo que foi começando a mudar a nossa vida começou com a gente indo para um Rio Grande do Sul que era para uma feira de ciências e tudo isso começou por um compartilhamento que um dos professores da Robolivre fez e olha que história engraçada olha como a robótica foi longe né a gente fez tinha uma reportagem do como será da gente um professor da Robolivre que estava comandando o site da Robolivre na página do facebook compartilhou eu tinha um dia que não tinha nada para fazer eu comecei a agradecer o pessoal que compartilhava as reportagens da gente e aí nesse compartilhamento da Robolivre esse obrigado que eu coloquei lá uma professora do Rio Grande do Sul viu e me chamou para ir lá e aí eu conheci o pessoal da Robolivre que é o Marcos Egito que eu sempre falo isso ele não acredita eu Marta Marta é a esposa dele e ela e ela quando ela disse confirmou a história e tudo e isso possibilitou abrir muitas portas porque a gente foi para um evento no Rio Grande do Sul que a gente conheceu o pessoal um do pessoal da campus e a gente já foi para a campus São Paulo depois eu fui convidado para a campus Brasília a uma das minhas exigências que eu pedi assim eu disse olha eu sei que vocês eu já estou muito grato mas uma das coisas que eu preciso é levar meus alunos porque não adianta eu não sou ninguém eu não sou a robótica sustentável ela não é ninguém sem as pessoas a robótica não é nada sem ninguém sem nada nem empresa nenhuma isso eu aprendi assim vivendo o dia a dia nenhuma empresa ela é boa se ela não trabalhar para as pessoas então esse intuito vem muito da gente e aí eu levei um aluno meu para palestrar na campus party aí eu vou contar a história dele o nome dele é João Vito ele é de uma favela lá de Fortaleza chamada Inferninho só para vocês terem noção do nome que é uma favela muito pacífica mas ela ele ele a gente teve várias vitórias uma delas foi esse ano que ele foi ele está hoje no IFCE como mecatrônica industrial ele não pôde vir para essa campus por causa justamente que é o primeiro semestre e por mais que tenha as cotas a educação pública ela é muito ela tem um déficit muito grande e aí ele está correndo muito atrás porque tem muita gente lá na frente e ele ainda está tendo que aprender coisas básicas isso frustra muito ele mas não deixa ele para trás ele vai com mais garra ainda e o João Vito a robótica mudou a vida dele completamente porque a ação de vida dele era 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 realmente assim mexer com alguma coisa de eletrônica mas hoje o sonho dele é ser da mecatrônica porque ele ama a robótica porque a gente foi junto crescendo esses três anos desde 2016 a gente foi crescendo junto e foi vivendo esse momento né então a robótica hoje para mim é uma função de vida porque transformar a minha vida transformar a vida dos meus alunos e está transformando a nossa comunidade hoje a robótica sustentável ela ela é uma startup justamente porque a gente tem a pretensão de impacto social e aí eu venho com essa roupagem de impacto social porque realmente é isso a nossa proposta é transformar o lixo em educação é pegar o que as pessoas jogam fora e eu peguei uma foto ontem de natal aqui esse mesmo papelão que é feito o dinossauro que a gente chama de dinocleto o nome dele eu encontrei ele na aqui no mesmo em ponta negra a mesma caixa que é feito ele sendo feito de lata de lixo cesta de lixo e aí eu disse assim olha aí como é isso é prova viva de que você com lixo com material reciclado e lixo eletrônico que que a gente pode transformar né e a robótica faz isso transformar pessoas transforma dá acessibilidade a isso e aí essa proposta é uma proposta que a gente faz no dia a dia como por exemplo eu peguei o meu décimo terceiro salário eu acreditei tanto neles e essas mudanças foram tão vivas que aí eles criaram essa empresa chamada RoboFest que é uma empresa de robótica para aniversários e aí vem muito da criatividade criatividade é colar coisas diferentes onde era improvável e dar certo imaginem vocês que meus alunos criaram uma empresa que é de animações em festas de aniversários infantis que quando a gente pensa em aniversário infantil a gente pensa pula-pula-pipoca e balão e aí eles colocaram robótica nisso então tudo e a gente respira isso todo dia a dia e assim a gente respira tanto que quando a gente foi convidado para fazer o painel da educação do futuro aí eu tinha gelado meu Deus e agora eu tinha eu mas eu não ia fazer oito oficinas eu tinha que chamar a gente e aí aí eu disse para ele e aí eu disse assim não tem os meus alunos a gente vai junto todo mundo não deu para vir todo mundo a gente chamou outros parceiros também mas metade a gente está em seis né então quatro pessoas é da robótica sustentável um é professor e três são alunos hoje eles não estão aqui porque eles são de menores mas eles estão dando aula eles são professores da robótica sustentável então a gente tem três são três alunos meus dois homens uma mulher três negros dentro de comunidades que hoje a robótica sustentável levou eles a estarem ao meu lado a robótica proporcionar a transformação da vida deles e na minha também e isso isso para mim é uma bandeira é uma é o que a gente faz na robótica sustentável é mostrar que tudo é possível e com lixo que é o que é mais desprezado no dia a dia no nosso dia a dia que a gente descarta e não sabe nem onde vai parar onde está o que o que aconteceu com aquilo dali a gente faz transformações e a robótica faz isso na nossa vida obrigado alguém quer fazer alguma pergunta quer fazer um comentário eu sou Eli Ronaldo sou fã do trabalho de vocês em especial de Alexandre que acaba a gente convivendo um pouco mais e eu já disse a ele sou fã dele repito isso e eu queria que o Alexandre contasse um momento que a gente viveu o ano passado aqui com uma turma em especial no dia anterior que essa turma sedenta de informação e no dia seguinte logo cedo essa transformação que ocorreu e que também lembrando o caso de Lorena de uma garota em especial o que ela falou para você assim que concluiu a palestra o que ela lhe disse na verdade foram dois momentos a gente encontrou com eles durante a visita da escola e juntou todos ali sentou perto da mesa do homem de ferro comecei a explicar e eles doidos a professora falou a gente tem que ir embora e eles tinham acabado de sentar e eu estava explicando o negócio assim do tipo né eu falei caraca e agora a hora no instante passou aí a professora falou olha eles vão voltar amanhã nove horas da manhã oito horas da manhã sete sete horas da manhã eles estarão aqui você conseguiria fazer uma fala com eles aí eu olhei para um amigo meu da produção que não está aqui agora que é o Léo que estava sentado perto da mesa eu falei Léo posso pegar o palco sete horas da manhã porque não tem conteúdo desse horário ele olhou para mim e falou mas você não vai virar a noite aqui eu vou mas não tem problema pode se você quer pode o palco é teu a gente liga prepara o som tudo e você pode fazer uma palestra maravilha combinei com eles pois deu cinco para as sete e a escola chegou com todos os alunos para ouvir minha palestra e aí eu comecei a fazer a palestra sete horas da manhã só para os alunos acho que tinha uns quarenta e cinco alunos cinquenta e aí tinha cinquenta alunos comecei a palestra durou duas horas quando terminou a palestra tinha cinquenta alunos um tanto de campuzera em pé também não tinha lugar e aí a gente foi terminou ali eu desci do palco a gente começou a conversar e uma aluna virou para mim e falou assim professor muito obrigado você transformou a minha vida com a sua fala foi isso que ela falou ontem eu era uma pessoa e hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente quando ela falou aquilo me desmontou ela com 14 anos de idade dizendo para mim que eu era uma pessoa ontem que ela era uma pessoa nova hoje aquilo foi fantástico fantástico eu confesso que são um dos momentos que me marcaram e eles pediam pela palestra eles queriam estar ali e foi lindo demais aquilo muito obrigado pela lembrança não tem por onde ali ó oi oi acho que só do robô livre ela não me conhece mas o resto tem o prazer de conhecer eu queria primeiro parabenizar todos os quatro de verdade vocês acho que mesmo sabem mas talvez talvez vocês não tenham a talvez vocês não tenham a dimensão da importância que vocês têm na vida de tantos campuseiros tantas crianças que tem por aí para começar eu vou começar por ela eu também sou do IFBA sou do IFBA de aquié não sei se você conhece pessoal Márcio Henrique Andrique comecei lá eu vim de uma cidade de menos de 20 mil habitantes e aí eu passei no IFBA de que é e comecei a estudar lá e eu digo que aquele lugar me transformou Andrique mudou minha vida Márcio Henrique também e vários outros professores que até hoje eu tenho contato e principalmente pela robótica eu no primeiro ano uma professora chegou vamos fazer um projeto estava num curso técnico de informática ela vamos fazer um aplicativo aí eu como assim não sei nem o que é programação direito como é que eu vou fazer e aí a gente montou lá o projeto fomos para Recife para uma feira ideal que ia ter no ano seguinte entrei na robótica fui para lá que a gente ficou em segundo lugar por pouco não ganhamos e assim eu digo que a robótica realmente muda vidas mudou a minha mudou de várias pessoas esse ano o pessoal do IFBA hoje é que é foi para o mundial na Austrália foi lindo me emocionou muito de verdade porque eles foram a segunda equipe depois de mim da minha equipe e eu lembro muito de como os dias que eu passava na sala de robótica mudaram o que eu sou hoje sabe? muito se eu estou aqui é por causa daquilo por causa do IFBA e me entristece muito ver o tipo de governante que está lidando com o dinheiro que vai para os IFIs ou para as UFIs porque lugares como esse mudam a vida de pessoas que vieram do nada e hoje são tudo sabe? é muito triste de verdade eu voltar para o IF e ver que eles não estão tendo condição nem de pagar o papel higiênico que está lá no banheiro que os equipamentos que tem de robótica são de 2014 não tem mais nada novo porque realmente não está tendo condição de comprar e aí pulando para a fala para a Casey que é uma pessoa inspiradora desde a primeira campus que eu vim que eu conheci eu fui mudando aos poucos o que eu tinha de vida a gente tem muito na mente que o conhecimento vai crescendo que o conhecimento é só meu que as pessoas vão roubar a sua ideia que vão passar por cima de você que você não pode de tudo tem que ser no segredo e ele foi me ensinando que não que se você sabe de algo o mais importante é você falar para a pessoa ao lado porque aquela pessoa vai falar para a outra para a outra para a outra e daqui a pouco você vai ter uma rede de entrelaçada de pessoas que sabem muito de pessoas que vão querer mudar o mundo e assim o que você faz com a gente todo domingo lá acordar cedo para passar conteúdo para a gente o Casey está disponibilizando um curso de robótica educacional fazer pepacura e todo domingo de manhã ele está lá disposto sabe eu vejo o carinho com que ele faz isso é muito bonito o que você faz de verdade de verdade mesmo se pessoas como vocês que estão aqui estivessem na frente desse Brasil tenho certeza que as coisas estariam totalmente diferentes verdade mesmo partindo para o robô livre assim eu não conheço muito a história de vocês mas eu vi que você citou duas meninas e vocês têm essa importância de ter histórias para contar histórias que vocês mudaram a vida que vocês foram importantes que vocês foram pioneiros e você também conhecia hoje e trazia meu coração e a gente vê hoje como o meu ambiente está se acabando tanto e ideias como a sua de transformar o lixo em algo muito útil é maravilhoso eu estou aqui com vontade de chorar de verdade porque hoje tudo que eu sou hoje tudo que eu tenho é devido a pessoas como vocês e realmente obrigada eu posso passar só um ganchinho do que ela falou não sei se vai atrapalhar a questão do tempo mas assim eu queria falar uma coisa que está no fundo do meu coração de que a gente não deve ter medo a gente não tem medo a gente tem que ser otimista eu fui para São Paulo e eu escutei barbaridade já de algumas coisas que já haviam me incomodando mas teve uma pessoa do movimento de ativismo negro lá que estava dando uma palestra a gente estava claro, a gente estava em um ambiente que era que era nosso mas que ele ele estava comentando ele disse uma coisa que era impressionante que era sobre otimismo a gente ter otimismo mesmo na dificuldade e isso é o que faz a gente seguir em frente acho que todos aqui que estão nesse palco é que a gente não tem recurso não tem não tem esperança para um futuro melhor mas a gente acredita que vai ter esse futuro melhor e isso isso eu venho de uma cidade que lá a gente tem muita gente da tecnologia mas não se conecta é um pessoal que puxa tapete é um pessoal que não 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 e aí a gente dos pequenos a gente pegou e e agora está criando essa rede está transformando é a gente deixa os grandes lá e vai transformando a base vai impactando socialmente vai mudando as realidades das pessoas ao nosso redor e aí pode vir governo pode vir essas pessoas que tem poder estão estão na nas nos principais órgãos nas secretarias às vezes até em universidades públicas e particulares entre outras coisas que tem cargos de poder mas a gente que está lá a gente a gente não 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 a gente luta e a gente vai transformar isso otimismo se eu pudesse eu estendi aqui até a unha de manhã mas a gente vai ter que encerrar acho que alguém tinha levantado a mão eu vou deixar você falar e depois a gente vai ter que encerrar mas assim eu só queria pegar um pouco da fala dela e dizer assim que eu me arrepiei quando você estava falando porque a gente vive isso dentro da instituição acompanhei todo o caso de GQE e te digo o nosso objetivo de reunir eu estou muito feliz de estar aqui de ter conseguido era para ser uma palestra minha e na hora que a gente pensou em fazer junto eu falei pô massa melhor do que a gente botar quatro olhares diferentes botar quatro experiências o André eu chamei hoje Henrique eu falei ontem então Alexandre também então assim foi de última hora vamos trazer esses olhares diferentes porque o objetivo nosso aqui não é mostrar apenas o que a gente tem feito é provocar em vocês que vocês façam parte desse time e que da próxima a campo você esteja aqui com a gente contando o que você agora já está transformando porque você foi transformada então assim esse é o objetivo a Lorena que é um caso assim é minha filha minha filha da robótica é uma aluna que se eu fosse contar a história dela é muito impactante porque eu encontrei ela no primeiro ano uma menina de 14 anos chorando na sala depois de alguns meses com um olhar triste porque ela estava frustrada de estar ali porque ela estava arrependida de ter feito a escolha por estar no IFBA porque ela disse por que eu não fui para o SESI porque ela tinha passado nos dois aqui eu não estou tendo a oportunidade de fazer não tenho nada de robótico ou seja ela foi uma das que provocou que a gente mobilizassem coisas que a gente estava fazendo porque por exemplo a gente fazia um trabalho muito voltado para pesquisa e aí ela queria fazer uma atividade mais dinâmica então foi uma pessoa que não só ela foi transformada mas ela transformou e continua transformando então assim o objetivo dessa atividade é fazer justamente isso é fazer que despertar em vocês que vocês façam isso também que vocês usem essa tecnologia para transformar outras vidas porque vocês foram transformadas por ela deixa eu só passar a palavra e se alguém quiser fechar boa noite meu nome é Adriel sou de Belo Jardim uma cidade do interior de Pernambuco eu queria agradecer a todos vocês pela oportunidade e principalmente a RoboLivre hoje eu faço parte da RoboLivre graças a ele e com o Instituto Conceição Moura eu tive a oportunidade de conhecer a robótica estar aqui hoje e principalmente repassar o conhecimento hoje eu faço a função de um multiplicador que é o que eu estudei um ano fui chamado para ajudar eles a passar adiante o conhecimento e lá em Belo Jardim temos três laboratórios de robótica onde um deles fica na zona rural e graças a esse projeto eu posso ir para lá para a zona rural passar o conhecimento de robótica a essas pessoas que eu posso ver que apesar de tudo eles são bem mais focados do que na própria cidade eu só queria agradecer obrigado eu que te agradeço Rodrigo ela faz um trabalho fantástico lá em Belo Jardim é muito legal a gente ver que as coisas acontecendo ele começa fazendo os projetos na formação e quando vê ele está aqui na campus fazendo oficina lá na área com um bocado de gente e ensinando também lá em Belo Jardim quantos meninos já estão se informando estão tendo a condição de ter a mesma chance que você teve e que você está dando para eles vocês não sabem a alegria que é eu acho que o Henrique sabe eu não sei se o Alexandre sabe também mas olha a alegria que quando eu vi meus alunos hoje na campus party dando palestra e olha é uma briga viu porque você vai lá e você olha vocês vão vixi vou não vou não vou não porque é um monte de gente eu fico nervoso a minha aluna que deu a última oficina de arte ela chorou quando ela estava treinando comigo porque ela estava muito nervosa e hoje ela foi espetacular ela ela não tripudou em nada ela chegou lá e fez e você fica muito orgulhosa isso é uma felicidade assim é impagável você não tem dinheiro que pague e eu acho que esse sentimento que quando você fala assim é gratificante para a gente que traz os alunos para cá e transforma a vida deles a robótica transforma essas vidas que a gente faz com que nos complemente mas que e aí aquela questão de ser otimista todo dia para dizer assim eu vou lutar eu vou mudar tudo e vou transformar esse país bom pessoal eu vou encerrado mas eu vou terminar com uma frase em relação a algo que você falou e já vou terminar andando nós não podemos esperar nada de ninguém porque se a gente esperar algo de qualquer pessoa a gente se decepciona então a gente não tem que esperar também que os governantes façam a diferença nós temos que arregaçar a manga e fazer robótica com sucata é isso é fazer a diferença e não depender de dinheiro público de alguém dizer assim olha a gente vai te dar 100 reais para você comprar material não precisa a gente vai juntar sucata e vai fazer acontecer e eu te digo as coisas estão dando errado pega isso que você está aprendendo e faça a diferença por você mesma você vai ver como isso é transformador pessoal muito obrigado encerramos então mais uma vez eu queria agradecer a participação de todos e só para fechar a frase eu vim com a camisa que faça acontecer então é bem isso que Alexandre está falando justamente é isso que a gente tem que fazer independente das dificuldades que todas as histórias aqui enfrentamos e foram muitas quem quiser falar mais de robótica eu estou ali numa mesa uma bancada a gente só vai até uma hora da tarde então quem quiser conversar só ir lá e quem quiser aprender também uma da tarde e obrigado a vocês por ficarem aqui até uma hora dessa